O que fazer em Maceió, feirinha de artesanato da Pajussara é um bom começo Oxê Maceió, agora é Ogie, cara, mudaram de nome isso aí Cara, muito obrigado por vocês terem mandado mensagem pra mim lá no Instagram, gostei da atenção Realmente eu agradeço, né? E é isso aí, vamos reagir aqui no vídeo do Ogie O link original do vídeo dele está aqui na descrição E cara, sinceramente, o último vídeo que a gente reagiu, eu amei bastante Então, bora lá ver mais um vídeo do canal Ogie Então é isso aí, bora lá, escreva no canal, ative o link na descrição De partilhar o vídeo com pessoas interessadas, bora E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom Não, não está como? É assim Prefeitura Maceió E aí, pessoal? Tudo bem? Nós aqui, outra vez A FAP Olha a pomba, pomba no meio de gente Hoje nós estamos a... Se fosse aqui em Angola, pomba no meio de gente Linha de artesanato da Pajussara, onde você vai encontrar as melhores lembrancinhas e os melhores presentes E pra quem não nos conhece, eu sou o Cris E eu sou a Renata No canal Oxi é Maceió Gravar em público dá muita vergonha, meu Feirinha Especionando de Pajussara E o que eu mais gosto nessa feirinha é que você encontra de tudo pra levar pra sua casa de lembrança, de presente E o preço daqui é muito bom Vale a pena E aproveitando que nós estamos no São João Aqui em Maceió É uma festa muito popular e o povo leva a sério Então claro que eles já estão preparados Aqui na feirinha você também encontra Ou pra você dançar aquela quadrilha Pegar na cobra É o quê? Ou não Ai, que dor E tem pra criança e tem pra adulto também E aqui na feirinha a gente vai encontrar muito doce Então tem doces típicos aqui da região Deixa eu ver, ó Doce de leite Olha gente, que gracinha Doce de leite enrolado na espiga de milho, né? A nossa alegria Palha de milho Palha de milho na espiga Depois você corta Não vou cortar não, vai assim mesmo Enrolado na palha de milho Gente, eu confesso que eu não aproveito Mas ó, três reais Vale a pena Só que aí eu também vou experimentar Tem doce de leite Tem doce Tem suspiro Tem paçoca Tem paçoca Paçoca Balinha de coco Paçoquinha É isso, gente Balinha de coco Maravilhoso E pra quem não conhece Esse aqui também é bem famoso Bolo de rolo Gente, isso daqui é uma delícia Claro que esse é o extra, né? Porque geralmente eles vendem os pequenininhos Assim, ó É muito bom Tem com goiabada Doce de leite É a bagunha preferida A gente pensa pra dar de presente Isso daqui Além de ser um presente gostoso Um presente bem bonitinho, né? Uma coisa que o pessoal gosta muito Pelo menos os que eu apresentei É essa bolacha aqui, pessoal Essa bolacha de maragogi Ela é docinha Tipo mil folhas, assim É docinha Você morde e derrete na boca Com um cafezinho Um que eu viciei Um que eu viciei foi o Derli Derli viciado Nessa bolacha Querendo emagrecer E eu Apresentando coisa gostosa É difícil emagrecer Quando existe uma feirinha próximo É muito difícil emagrecer Cara, eu paguei a academia Já tô parecendo um mês sem ir lá Eu vou buscar meu dinheiro Inimigo Inimigo da balança Gente, essa castanha aqui Também é maravilhosa Ela é tipo confeitada, né? Caramelizada É incrível Parece pipoca Mas é maravilhoso Você vai comendo Você não consegue parar Muito bom Ótimo presente também Essa aqui tá custando 10 reais Esse pacotinho Gente, eu encontrei aqui, ó A minha camiseta Mega que nem coice de mula Que a minha cara foi feita pra mim Ainda bem que entende Ainda bem que assume Mas olha que legal, gente Tem bastante camiseta Pra você levar de presente De maceió Tem bolsas Tem bermudas Tem bastante... Não, não tem bermudas Tem bolsas Tem chapéu Tem bastante lembrancinha Olha que legal Essa almofada aqui, ó Maria Bonita E o Lampião O famoso Lampião Cara, o artesanato é muito Supervalentizado nessa região E aqui também, gente A gente encontra As famosas lembrancinhas Que a gente colocar na porta de casa Temos aqui chaveiro Aqui pra você colocar sua plantinha A minha mãe que ama, gente Se minha mãe vê isso daqui Minha mãe ama galinha pra ela Tudo que tiver de galinha Aquela galinha da Angola, né? Pra qualquer coisa de galinha Ela adora Eu tô até devendo pra ela Tem caneta E também aqui eles fazem promoção Um monte de bonequinho de cangaceiro Aqui Daqui, ó Um por oito Dois por quinze Os bibelosinho Um por cinco E cinco por vinte Aqui é de alho São dentes de alho Tá vendo? O quê? Tá vendo dente de alho aqui, meu amor? Ah, tá Pronto Quase mordeu você Ó Tem a função de captar as energias do ambiente Então dá pra energia pesada Aí já leva o seu alho É, isso aí E olha, gente Faltou a gente mostrar esse doce Não podia faltar Ele é... Como que é, amor? É igual aquela que eu mostrei Castanha confeitada É, uma castanha confeitada Só que é coberta com açaí Cadê o açaí aí, sua doida? Aqui! Você tá maluca? Não, não é Meu Deus Você tá cega, minha filha? Você tá doida? Eu queria aqui, ó Eu queria que eu ia sair Vambora Renata, Roberto Boa tarde Opa, tudo bem? Que o açaí tá lá embaixo Creuza Ah, aqui Não, é café Com o café ali, ó Com o açaí tá ali, ó Aqui, ó Meu Deus Negando a realidade Depois corta Não tem problema Tá negando a realidade Na cara duro Que a gente não podia deixar de mostrar Cara, ele é muito simpática Amor, fala Castanha coberta com açaí Que a gente não podia deixar de mostrar É esse doce Que é uma castanha coberta com açaí Gente, é maravilhoso Ele tem uma consistência Assim, tu vai comer Parece pipoca Aquela consistência de pipoca Crotante Com refri Ou um suquinho Assistindo aquele filminho Aquele seriado E olha Oito reais O pacotinho E vale a pena, gente Que você vai comprar um pacote E vai querer levar um quilo Só produtos naturais e nacionais Isso sim que é feira, é? Todo povo tá aí Gente, essa feirinha Ela é boa Porque ela fica localizada Bem aqui Perto das praias Das praias central Então ela fica aqui Bem na frente da praia Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui no fundo do pavilhão Já saí direto na praia Então não tem erro Não tem como errar Não tem erro Não tem como errar Ok Uma coisa que eu consegui entender Não só por esse vídeo Esse vídeo me deu uma epifaninha só Mas boa parte dos vídeos Que a gente já viu Que estão vendendo assim Artesanatos Tem uma feirinha assim Que tem muitos produtos naturais Normalmente estão localizados Beira a praia Aqui em Angola também Aqui na minha cidade Tem um sítio aqui Eu vou lá filmar também Pra vocês lá No canal 41 Vamos se inscrever Pra chegar logo Pra chegar logo Mil inscritos Pra gente começar a soltar os vídeos Vou mostrar pra vocês As feirinhas Só que os caras São muito arrogantes Não aceitam filmar Sabe? Para Você tá louca Não, para Você tá louca Olha o que eu achei aqui Quem tem a minha idade Não vou revelar Mas quem tem a minha idade É 12 reais Vai lembrar da vaquinha Que apertava Ah, eu quero até uma pra mim Ah, lembrei do meu insulto agora Simbibirã É assim Consumí Para Pontos Podos 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 Podesta Podos 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 gente aqui a gente compra também lindas bolsas então você não precisa trazer da sua casa você compra aqui o Maceió e já bota essa bolsa linda olha que legal gente colocar assim porque aqui Maceió hoje é Maceió também é dica de moda você pode colocar assim no braço você pode levar na mão assim que é mais chique e de tudo aqui na feirinha gente é só sofrar e os preços aqui das bolsas a gente varia de 50 a 100 e poucos reais vai depender do modelo porque tem bastante modelos diferentes eu acredito eu ainda acho que as mulheres em feirinhas é que saem mais ganhando porque tem mais produtos feminino do que masculino e aqui gente você encontra o seu kit completo chapéu bolsa e como nós vamos mostrar daqui a pouco tem uns biquínis maravilhosos você vai sair com seu look e não é só para mulher não ó tem chave de tudo quanto é jeito como eu quero um desse rapaz para você comprar e ficar na moda do Nordeste meu filho tá vendo aí é um monte de lembrancinha mano se você visita essa cidade é impossível você não levar qualquer coisa para o pessoal que tá em casa pessoal você procura uma bebidinha tem a sua bebida certa aqui ó não vou dizer não vou dizer o que tá escrito mas olha aí ó olha chora no pau procura levanta as expressões viraram marca chora no pau levanta pau eu sei que o artesanato produtos artesanais são muito caros né por causa da manufatura brasil e francesa aqui roupa de bebê com gente o seu bebê daqui tá 50 reais tem esse daqui olha que coisa mais linda gente vai eu vai ficar linda nessa princesa gente esse daqui é um vestido que ele é típico daqui essa parte ele se chama filó filé 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 essa parte se chama filé que são as rebreiras aqui da cidade que faz ficar forte a gente quer levar um algo diferente sabe para essa cidade leva o vestidinho com filé gente aqui na ferinha tem revista preparada ou quer deixar para comprar na hora na folha a gente também encontra tem saída de praia sem tem biquíni tem maiô tem vários modelinhos diferentes aqui para vocês então pode escolher tem vários tamanhos várias cores e aí gente uma dica para a mulherada para quem conhece a gente sabe que a gente trabalha com bronzeamento natural na praia a gente se você quer aquela marquinha bonitinha forte e não vai sair nessa apelação eu vi isso em público né a gente compra o mesmo modelo de várias cores em centro dessa dica para vocês vários modelos mesmo modelo com várias cores o deus é hoje senhor mesmo mesmo modelo gente com várias coisas que ela vai ficar a gente os preços aqui variam bastante é depende do box que você vai então tem box tem o mesmo modelo de biquíni maior a mesma bolsa e um tá 50 outro tá 60 então tem que pesquisar de acordo com box que você vai comprar um valor varia mas nem entretanto aqui na feirinha tem bastante produto parecido então o preço não varia muito entre um e outro não quer dizer não entendi foi nada acabou o vídeo gente a localização aqui da feirinha da Pajussara Pajussara não tem como errar fica logo aqui ó em frente ao hotel sete coqueiros é só procurar na internet que você encontra a informação de onde fica o hotel sete coqueiros na orla não tem como errar na hora de Pajussara exatamente na divisa da praia de ponta verde que é para lá e Pajussara que é aqui e é isso aí pessoal vemos uma boa caminhada aqui pela feirinha de artesanato da Pajussara para mostrar para vocês o que tem e tem quase tudo é verdade tá certo não esqueça de se inscrever deixar o like e seguir essa jornada com a gente conhecendo uma senhora através dos nossos olhos a gente ajuda a gente aí para crescer o canal e a gente apresentar mais coisa para você é isso aí gente um abraço e até mais tchau até mais eu realmente gosto muito os vídeos dele realmente eu gosto muito dos vídeos dele então o canal tá aqui na descrição mas eu seria bem legal e mais fácil de encontrar se o seu nome do canal fosse o nome deles né fulano e fulana seria bem legal desse jeito assim eu acho que seria mais mais encontrável então esse é um bom conselho cara uma das coisas que eu consegui notar é que muitas regiões do Brasil principalmente no Nordeste valorizam muito a o artesanato a valorização do artesanato eu acredito né que é para expandir mais a cultura principalmente para aqueles que vêm visitar a cidade aqueles que vêm visitar o país naquela específica região aqui Angola também artesanato é muito valorizado só que é mais é mais vendido e os preços cabem mais no bolso de quem vem visitar o país compra alguns algumas lembrancinha e vai e tem aqueles também que são angolanos compram compram algum algum artesanato para presentear pessoas do outro lado do oceano seria bem legal quando eu for para o Brasil eu vou levar alguns alguns artesanatos para oferecer em algumas pessoas né é isso aí se inscreva no canal ative o sino das notificações lembre que o canal depende do seu like rapaz então seria bem legal você se inscrever aqui no meu canal também e ativar o sino das notificações nos vemos a próxima tchau